Vou apertar o sininho das notificações e os comentários abaixo E mesmo no gravado eu vou responder, tá certo? Estamos ao vivo para todo o Brasil, tá certo? Na nossa live conexão E a gente vai falar sobre o caso da Lucilene, né? Infelizmente aí, eu tava botando fé aí no esbate Eu achava que ele fosse um cara da hora Um cara decente, mas infelizmente o esbate é um cara Sem palavras, né? Ele tá igual o Rodrigo Faro Depois eu vou trazer um vídeo falando sobre o Rodrigo Faro Que eu vi ele pessoalmente, né? Conversei com ele pessoalmente e vou falar o que aconteceu Sobre o Rodrigo Faro, que eu pedi para ele lá no programa dele Ele falou Na época o trabalho de segurança Ele levou a filha dele para passar no dentista Ali na Vila Olímpia, mas é questão para outro vídeo Para falar quem é o Rodrigo Falso Rodrigo Faro E o Luiz Bate não está diferente O Luiz Bate Sem palavras, sem moral O Luiz Bate Porque ele disse que ia trazer, anteonte O caso da Lucilene E não trouxe o caso da Lucilene Ele prometeu no programa dele Eu acompanho o programa dele, assisto O programa dele E ele falou Vou trazer o caso da Roseli Que sumiu na mesma época da Lucilene E falar do caso da Lucilene Que também sumiu na mesma época E que a Rosa Sumiu na mesma época da Roseli Que apareceu essa mulher agora Que trabalhava em uma empresa Em uma RH E que aí cuidava das carteiras dos trabalhadores Assinava as carteiras dos trabalhadores Para trabalhar na roça de laranja, né? E a última vez que a Roseli foi vista Foi de carro através de uma câmera de segurança De um supermercado, né? Aí o Luiz Bate falou Colocou no final do programa E dizendo que ia trazer essa reportagem ontem Ele falou no programa anteontem E falou que ontem ia trazer Essa reportagem Do caso da Lucilene e da Roseli Mas infelizmente ele não trouxe, né? Ele disse que ia trazer Prometeu trazer Mas você é Luiz Bate É um cara sem palavras, viu? Agora que eu vi mesmo Que você está igual a Laia Do Rodrigo Faro Infelizmente, né? Ele falou Não, eu vou trazer Amanhã eu vou trazer Pode ficar tranquilo No final do programa Na hora que ele fez a chamada Na hora que ele fez a chamada Para o Jornal da Reconto Né? Está lá no Está lá no canal do Cidade Alerta Se vocês verem Ele falando Eu também assisti o programa Não perco nenhum programa Do Luiz Bate Mas infelizmente aí Ele só interessa quando dá audiência Infelizmente, galera Infelizmente Muitos programas Televisão Muitos canais no YouTube Infelizmente É... Só fala de um assunto Não é só fala de um assunto Quando está bombando Aí quando não está dando mais visualizações Está dando mais visualizações Abandona o caso E não fala mais E... Infelizmente Por isso que eu chamo De que essas pessoas É sem moral É sem moral Sem caráter Porque Não tem palavras Pessoas assim Não tem palavras Pessoas assim Como é que você promete uma coisa E na hora de você cumprir Você não faz É muito triste Principalmente Com apresentador de televisão Que é bastante famoso Né? Manter a palavra E quando chega a hora Mija fora do pinico Né? É triste É triste É triste Os outros canais ainda Que fala do caso Lucilene é o meu Canal Adriano Araújo Canal 24 horas Né? Canal 24 horas Canal show news E video show Do meu amigo Léo Só Os que estavam falando Não falam mais Do caso da Lúcia Infelizmente Infelizmente Mas a gente Com vocês aí Né? Chegando de ar Seu coisa meio inscrito Com vocês Se dando a força Compartilhando os vídeos Tomar a justiça Aí acorde E tome de conta Aí desse caso Né? Que esse caso da Lucilene Vinha ser resolvido Enquanto eles Eles não falam A gente fala aqui Né? A gente vai lutando aqui Justiça por Lucilene Justiça por Lucilene Em que esse caso Seja solucionado Tô aqui galera Lavando a louça E conversando com vocês Sobre o caso da Lúcia Né? Eu não lipo pra audiência não O que faz? Deu 100 Deu 200 Deu 50 Deu 8 não A gente vai crescendo Devagarzinho, né? De pouquinho em pouquinho A galinha vai enchendo o papo Pouquinho em pouquinho Né? Agora o que eu prometi Eu cumpro Né? A minha palavra É a minha palavra Se eu prometer Eu cumpro Porque a gente tem que ser homem Né? Tem que ser homem de palavra O cara que não é um palavra É um sem moral Né? Ele não tem palavra E o Luiz Barco Tá na mesma Na mesma laia Né? Na mesma laia do Rodrigo Faro Né? Gostava muito do Luiz Barco Mas infelizmente aí Mijou fora do pinico É um sem moral Infelizmente Ele falou Não, amanhã eu venho Eu trago o caso Amanhã Amanhã a gente traz O mesmo caso Ele tava falando Do caso Roseli Que sumiu na mesma época Da empresária Lucilene, né? A Morgana Que foi achado o corpo Da Morgana Achado o corpo E essa mulher sumiu Né? Tem outra menina também Agora são quatro mulheres Quatro mulheres Que sumiram na mesma época Da Lucilene Infelizmente Infelizmente Mas ele tá aqui lutando, né? Falando do caso da Luz Pra esse caso Não cair no esquecimento Né? Enquanto for fechado For solucionado Esse caso E outros casos Que eu comentar Aqui no meu canal Que não foi solucionado Então eu vou ficar falando Até Até a justiça Acordar, né? A justiça brasileira Acordar E resolver o caso Resolver Os casos Que ficaram aí No esquecimento Ficaram abandonados Infelizmente Né? Principalmente O Brasil Vai ser Vai ser Se você deixar no esquecimento Aí que Não estão nem aí mesmo Se você não fala Não bate na teta Aí que eles não estão nem aí Né? Infelizmente Mas a gente vai chegando Devagarzinho, né? Devagarzinho A gente vai chegando Vem crescendo Vagazinho aos poucos Né? Mas eu estou sempre na luta aqui Estou sempre na luta aqui Por Lucilene E justiça Por Lucilene Né? E agora com esse novo caso E agora com esse novo caso Da Roseli Essa mulher que desapareceu Na mesma época É bombástico É bombástico Né? O Luiz Trouxe Né? No Cidade Alerta Aí disse que ia trazer Aqui uma Não trouxe O caso Infelizmente Aí É um cara sem palavra Né? Sem moral Vamos falar assim Porque o cara Quando não tem moral Disse que vai trazer O caso Não traz o caso Infelizmente Galera Infelizmente É triste Né? É triste Galera Não se esqueça aí De comentar abaixo Deixe seu nome Sua cidade Também não se esqueça aí De se inscrever no canal Deixar seu like Apertar o sininho Dar as notificações Depois a gente voltamos Na próxima conexão Ao vivo Tá certo? Fiquem todos com Deus E até a próxima conexão Se Deus quiser Tchau, tchau